Aô, pia ousada! Tudo certo por aí? Que bom, sempre bom ver vocês. Hoje, ó, tô preparado aqui com o meu moleta amarelo. Eu tenho o meu também aqui, ó, com o meu nome e tudo, ó, igual o de vocês. Exatamente pra falar sobre o dia de hoje. Hoje, 30 de outubro, é o dia do balconista. E a CIMED, que é a nossa grande parceira, patrocinadora da Fazendola, gostaria de homenagear os balconistas de farmácia, que são essenciais em nosso dia a dia. É verdade. Assim como tantos outros profissionais, eles são heróis e heroínas que estão na linha de frente nesse período de pandemia. Sem parar nenhum único dia. A CIMED sabe que estar do outro lado do balcão da farmácia é ter a missão de levar saúde e qualidade de vida aos consumidores todos os dias. Uma salva de palmas pra celebrar essa profissão essencial. Feliz dia do balconista. Parabéns, CIMED, pela iniciativa. Abraço, João. E um beijo pra todos os balconistas do Brasil. Valeu, João. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, os balconistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.